A situação da América é boa, gente. Se a América ganhar domingo, eu tô pra dizer pra você, eu cravo com a América na Libertadores. Eu cravo na segunda-feira aqui. É o jogo mais complicado contra o Ceará. Depois pega o São Paulo no Independência, na quinta-feira. Então se a América ganhar no Castelão, ou até empatar, empatar não cravo não, mas se ganhar, o cravo. Se ganhar, o cravo que não perde vale na Libertadores, não. O Ceará vem numa sequência muito boa dentro de casa, né? Se recuperou, por conta da campanha dentro de casa, vai ser uma pedreira. Mas agora a América joga sem aquela pressão, né? O que vier é lucro. É, exatamente. A América joga totalmente sem pressão. E o que vier é lucro. Vamos ouvir o Cavicchioli, então? O goleiro americano, ele explicou se o time já está jogando mais tranquilo, com a alma leve. Fala aí, Cavicchioli. Eu acho que com a alma leve, ainda não. Se a gente almeja alguma coisa a mais, eu acho que a gente tem que estar sedento por mais. Tem que estar focado em mais, concentrado em querer mais. E temos seis pontos em disputa ainda. Se a gente conseguir pontuar bem esses dois jogos aí, acredito que a gente pode sacramentar de vez, além de permanência, uma competição internacional, que para o clube, para o torcedor, ia ser sensacional. Então, eu acho que a alma leve pela conquista de uma permanência, mas com a certeza de que se a gente manter essa concentração e essa batida que a gente vem tendo, principalmente nas duas últimas partidas, a gente pode almejar ainda mais do que a gente sonhou dentro do campeonato. É, mas querendo ou não, assim, tudo bem que a opinião dele está dentro do grupo. Ele que sabe, a opinião é dele. Ele sabe mais que a gente. Ele sabe mais que a gente. Mas, assim, o fato de não ter mais que somar pontos para ficar dá uma tranquilidade, né? Agora, não é que é a alma leve, mas o espírito é mais alegre, assim. É algo diferente, né? É, porque cada time, Paulinho, entra com um objetivo no campeonato. O objetivo do América, isso era bem claro, era permanecer na Série A. Depois desse objetivo, né, o que viria depois disso é o quê? Uma vaga na Sul-Americana. Isso a América também já está bem próxima. Aí, depois disso, uma vaga na Libertadores. Então, assim, a América já deu um salto gigantesco dentro daquele objetivo inicial, que era a permanência. Essa já é uma realidade. Então, ninguém vai achar ruim, ninguém vai protestar, ninguém vai cobrar aqui, ah, mas a América não classificou para Libertadores. Esse não era o objetivo da América. O América não tem um elenco tão farto para a gente cobrar isso. Então, assim, se conseguir é um feito histórico, aí tem que aplaudir de pé. A campanha do América já é muito boa, independente de conseguir essa vaga na Libertadores ou não. E só um parênteses, né, porque a Vicky Oli que deu essa entrevista queimou demais minha língua, tá, Paulinho? Demais. Grande campeonato, grande campeonato, uma peça fundamental para essa campanha do América. Eu não consigo citar aqui quatro goleiros que tenham sido melhores que o Cavicchioli nesse campeonato. Certamente está entre o top 5, né, já que a gente está falando de top 3, top 5, né, na enquete. Ele está no top 5 dos goleiros nesse campeonato brasileiro. Muito bem, muito bem. Henrique, para a gente fechar aqui esse bloco do América, queria que você falasse também sobre essa questão ligada ao América conquistar essa vaga na Libertadores. Já discutimos várias, várias vezes isso aqui, de que talvez uma Sul-Americana, para a maioria, né, seria mais legal para a América. Por questão de ranqueamento, de poder pegar um grande de cara e depois ficar sem competição continental. E aí, você acha que agora a América está encarando isso com mais seriedade e quer mesmo a Libertadores? Paulinho, eu acho que eles até podem ter essa consciência de que a Sul-Americana, a longo prazo, pode ser positiva para o clube. Mas coloca no lugar dos jogadores. Eu acho que qualquer jogador de futebol, se tivesse a chance de disputar uma Libertadores, ele vai tentar disputar uma Libertadores. Por mais que a chance dele de sair, ainda nos playoffs, ali para chegar nas fases de grupos, seja baixa, não estou falando que a chance do América é baixa, estou dando um exemplo, pode ser que o América no cruzamento, tenha um adversário inferior, e seja favorito no confronto. Mas eu acho que qualquer jogador que tenha a possibilidade de disputar uma Libertadores, ele vai fazer de tudo para chegar lá. Então, eu acho que por mais que exista essa consciência de que, a longo prazo, se classificar para uma Sul-Americana pode ser melhor para o América, porque pode deixar o time durar mais tempo na competição, pode deixar o clube mais tempo na competição, eu acho que, independente disso, o jogador, na hora que ele entra em campo e ele pensa, poxa, eu posso disputar uma Libertadores, ele vai dar tudo de si para conseguir essa maior Libertadores, que é a maior competição do continente. Mas me tiro uma dúvida aqui, vocês podem me ajudar, mas o time que classifica para pré-Libertadores, no caso, se a América ficar em sétima ou oitava, ele vai disputar duas fases, antes da fase de grupos. Mas se ele cai nessa pré, ele vai para a Sul-Americana, não? Não. Se ele cai no primeiro confronto, ele não vai para a Sul-Americana. Ah, sim. Se ele cai no segundo confronto, que é o que aconteceu com o Grêmio, né? Isso, exatamente. Porque eu estou lembrando um Grêmio aqui que foi para a Sul-Americana. Torcer para no primeiro confronto, não pegar também um dos... É porque, pelo caso de ranqueamento, a chance é grande. Mas pode ser que não pegue também. É, pode ser que não pegue também. E, ô gente, a gente está falando assim como se a Sul-Americana fosse fraca, mas o Boca, por exemplo, vai disputar a Sul-Americana. Não, não, mas não é isso não. É porque aí, ele entrando na Sul-Americana, ele teria cinco jogos garantidos, né? Aí, assim... Para o Libertadores. Não, não. Na Sul-Americana mesmo. Na Sul-Americana mesmo. Ele entra na fase de grupos. Eu sou só que a gente fala isso, mas eu falo que muita gente tem a impressão de que a Sul-Americana é uma competição fraca. Não é assim mais. A competição Sul-Americana hoje é um campeonato forte, não tem essa visão de quem é fraca.